Rafa, Bebel, Linderlé, Adelícia, Marilene, Valdeleuza, Rafa, Bebel, Linderlé, Adelícia, Marilene, Valdeleuza, Se você quiser agora o nome de quatro meninas, segura e camarada no batismo do pandeiro, Eu quero cantar maneira no corpo da embolada, se a minha parada canta qualquer uma sina, Poeta não combina, você fala e não promete, Odete, Marinete, Luzinete, Orelina, Tá aí se eu não cantei o nome das quatro meninas, e agora pra me dizer o nome de oito meninas? Eu tenho que me dizer o nome de oito meninas, se eu não disser agora o nome de oito meninas, Se você me arretar, eu falo no nome de cem, que eu não tenho pra ninguém na profissão de cantar, Eu quero te avisar, poeta não combina, mulher até na pina, em mim, Com cicléticos, de Godete, Marinete, Rodinete, Orelino, Dênice, Berenice, Verônice, Orelino, tá aí se eu não cantei o nome de oito meninas? E agora vou dizer o nome de treze meninas, a conta vai aumentando, Você canta, eu também canto, na profissão me garanto, olha eu sou pernambucano, Você é alagoano, canta qualquer minha sina, eu cheguei de Belina, Você é velho, seu cheveto, de Godete, Marinete, Rosinete, Orelina, Pra você me dizer o nome de treze meninas? Agora eu tenho que dizer o nome de treze menina, pois então vou lhe dizer o nome de treze menina, Você canta, eu digo agora o nome de treze menina, escute o que eu vou dizer o nome de treze menina. Não me diga que é Maria, não me diga que é Joana, não me diga que é Bastiana, Não me diga que é Luzia, não me diga que é Sofia, digo o nome das menina, A nega lá no pina, vou tua conta, que os pivete, de Godete, Marinete, Rodinete, Orelina, Dênice, Berenice, Guerronice, Orelina, Fala Paulina, Judito, Mariana, Catarina, Marga, Natália, Sabeia, Cristina, e é pra você me dizer o nome de treze menina. Eu vou viajar do Brasil Nacional, vou deixar a capital, difícil é de arregar, Eu vou viajar do Brasil Nacional, vou deixar a capital, difícil é de arregar, Olha o que eu queria dizer o nome de treze menina, Você tem que me dizer o nome de treze menina, Tenha cuidado, companheiro, que eu vou dar uma lapada nessa cara, Debochada, vou quebrar o seu pandeiro, você quebra o roteiro, Quem não sabe cantar, tu me abusai, tanto volta como vira, Aqui não sobe mentira, verdade, quero falar. Eu quero avisar, fui enviar minha sina, menina, Ele mora em mina, vou ter regaço por perto, Que Godete, Marinete, Rodinete, Orelina, Dênice, Berenice, 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 Orelina, Fala Paulina, Judito, Mariana, Catarina, Mariana, Jardim, 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 Está cantado o nome de treze menina, Já cantou o nome de treze menina, Eu vou viajar do Brasil Nacional, Vou deixar a capital de judéria alencar. Vou viajar do Brasil Nacional, Vou deixar a capital de judéria alencar. Vou viajar no Brasil Nacional, vou deixar a capital dos juízes a virar de cá Vou viajar no Brasil Nacional, vou deixar a capital dos juízes a virar de cá